É ainda mais notável quando se percebe que 67% desse avanço tenha se dado de 2011 para o dia de hoje, num movimento acelerado de expansão da banda larga móvel e das conexões por redes de par trançado, fibra e redes de cabo coaxial, e que só tende a se identificar no futuro. Fomos considerados pela União Internacional de Telecomunicações, a UIT, um dos países mais dinâmicos no setor, graças à expansão da banda larga e à queda dos preços. Levantamentos da UIT mostraram que de 2008 a 2011 houve uma redução de 68% nos preços da banda larga brasileira. Também na telefonia móvel, os preços estão baixando. Só no ano passado, o preço do minuto do celular caiu 18%, passando de R$ 0,21 para R$ 0,17. No próximo mês, nós vamos comemorar 15 anos desde que o antigo sistema telebrais foi privatizado e o mercado brasileiro aberto à competição privada. É um marco importante dentro do modelo que temos hoje, mas que foi precedido de uma série de reformas importantes no marco legal e veio se consolidando em uma sucessão de políticas públicas e no conjunto da regulamentação dos anos seguintes. Podemos falar com segurança que o sucesso alcançado pelas telecomunicações no Brasil é resultado de um trabalho coletivo de políticas estabelecidas por três governos diferentes e amplamente discutidas entre reguladores e iniciativa privada. É essa discussão aberta que leva em conta o impacto dos leis e regulamentos que é essencial para a manutenção do fluxo de investimentos. As empresas brasileiras de telecomunicações investiram em 2012 R$ 25 bilhões, especialmente na expansão e melhoria da infraestrutura e na oferta de novos serviços. O valor é recorde em termos absolutos desde meados dos anos 90, quando os registros começaram a ter confiabilidade. Desde 1998, em valores atualizados, já foram investidos mais de R$ 400 bilhões. Muitos têm criticado os prazos de conclusão das obras de projetos relacionados aos eventos esportivos de 2013, 2014 e 2016. Com muito prazer, gostaríamos de destacar que no dia 30 de abril, segundo as regras estabelecidas no edital de licitação da Anatel, todas as redes de quarta geração previstas foram ativadas. E a ativação dessa infraestrutura não se limitou apenas às cidades sede da Copa das Confederações, conforme previsto no edital. Mas, de forma antecipada, aconteceu também em um bom número de cidades adicionais. Essa é mais uma prova de que ao setor não faltam recursos, tecnologia e vontade, e de que o país pode contar sempre com o nosso comprometimento e parceria. Vou agora, ministro, falar alguma coisa aqui fora do nosso contexto, porque no dia de hoje, especificamente, nós ativamos a primeira rede de ir para o estádio que vai sediar a Copa das Confederações. Então, hoje, dia 21 de maio, ainda que tenhamos tido alguns problemas com relação à entrega das áreas que nós íamos ocupar, no estádio Mané Garrinche, em Brasília, nós já temos os sistemas, e aí são sistemas de 2G, de 3G, de 4G, ativados, o que eu acho que dá uma prova muito clara do nosso comprometimento com o prazo e que os eventos sejam efetivamente um sucesso. Hoje, praticamente, todo brasileiro tem acesso a serviços de telecomunicações. A telefonia fixa, a móvel e a TV por assinatura já alcançam a totalidade dos municípios. A banda larga, fixa e móvel, está quase lá. Não existe serviço regulado com tão significativa a presença no cotidiano das pessoas. Dados de 2012, do ranking global de qualidade da infraestrutura, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, mostram que a infraestrutura brasileira de telecomunicações, fixa e móvel, está em posição muito melhor quando comparada a outros países emergentes, como China e Índia, e na comparação com outros segmentos de infraestrutura brasileiras, como portos, aeroportos, estradas e ferrovias, a telefonia se destaca em primeiro grupo, enquanto os demais, infelizmente, amargam as últimas convocações. Entretanto, temos que reconhecer que ainda há muito a fazer. Precisamos expandir as novas redes de quarta geração, ampliar a capacidade da infraestrutura já existente, dotar o Brasil de uma ampla e moderna rede de fibras óticas para acesso residencial e garantir a marxificação da banda larga, mesmo em regiões distantes. Esses são exemplos dos esforços que ainda precisam ser empreendidos.